E aí meus amigos, belezinha, tranquilidade, tudo na paz? Tô no trânsito aqui que meu Deus do céu, acabei de vir agora do mecânico, um amigo meu que sempre mexe no meu carro e troquei a vela e limpei o TBI, rapidinho, coisa boba, só pra manter o carro em dia, aí pra semana que vem vou trocar o filtro de combustível e vou limpar o filtro de ar, que esse aqui é o lavável, e aí o carro vai tá belezinha, tranquilão, pra poder aí andar à vontade, o óleo tá em dia, já troquei o óleo, então é isso aí, mas vamos pro vídeo aqui, vocês lembram aí do Golf GTI VR6, ano 2003, duas portas, motor 2.8, é, eu vou falar aqui ó, de quatro carros, que é super raro, super difícil de você ver, às vezes quem tem esse carro, inclusive um Golf desse GTI aqui, às vezes não gosta nem de ficar andando com o carro, leva mais pra eventos, anda só final de semana, porque são carros realmente raros, então sabe que qualquer tipo de acidente aí, incidente aí, pode deixar o dono muito preocupado em relação a achar peças, porque são carros aqui que, vou falar do próximo aqui, que só veio para o Brasil apenas 30 unidades, mas vamos voltar aqui pro Golf GTI VR6, ano 2003, ele é um carro muito raro, aí a foto aí dele pra vocês, tô botando a foto aí, a tabela FIP dele é 75 mil, esse foi um carro que a Volkswagen fez de propósito pra ser raro, então, ah, você, se você achar um em perfeitas condições, o dono, quando tem um carro desse, pede o que quer, ele pede o que o carro dele vale pra ele, pelos sentimentos dele, pela convivência, então, se você achar um carro desse, Golf GTI VR6 2003, e você tiver o dinheiro pra pagar 75 mil num carro desse, pode comprar que o carro vale, então, ah, vou pagar um dinheiro desse num carro 2003, aí, isso é de cada um, mas tem seres humanos que pagam, eu pagaria, se eu tivesse a condição de pagar 75 mil reais num carro desse 2003, pra eu curtir, me divertir, final de semana, e levar para qualquer evento, no meu vídeo, no meu canal, eu filmei um que é mais raro ainda, o Cabriolet, ou Cabriolet, um conversível, tem o Short, aí no meu canal, que tem esse Golf GTI VR6 2003 Cabriolet, motor 2.8, então, é um carro muito raro, é um carro que as peças são realmente muito difíceis, e caro, se você precisar comprar qualquer tipo de acabamento, vamos pro próximo aqui, Polo GTI 2 Portas, importado da Espanha, em 2006, a Volkswagen teve um lote de apenas 30 unidades, jogo aqui pro Brasil, ah, joga 30 unidades lá pro Brasil, que a gente vamos ver, que nós, que vamos ver a receptividade dos consumidores brasileiros, se eles vão realmente adotar, gostar e comprar esse Polo GTI 2 Portas, eu não sei qual foi o resultado da intenção deles, mas apenas só ficaram realmente 30 unidades mesmo, a Volkswagen não mandou mais, se alguém sabe, se alguém tiver assistindo esse vídeo, sabe o porquê, comente aí, então, esse GTI, ele era mais caro do que o Golf GTI fabricado no Brasil, esse Polo GTI, mas hoje, o dono de um carro desse, sabe o quanto é raro, imagine você ter um carro, meus amigos, que somente 30 unidades desse carro, tem no seu país, é muito raro, olha o tamanho do Brasil, e você vê que só tem 30 unidades do Polo GTI, os que tiverem andando em perfeitas condições, são extremamente caros, quem tem, eu acredito que não vai vender, se o cara vender, o preço que ele pedir, não vamos falar que não é nenhum absurdo, lógico que tem, não vai botar 200 mil reais num carro desse, mas ele vai pedir um preço, que se o comprador concordar, tirando ali, esquece tabela FIP pra esses carros, esquece, vai ter negócio, então esse aqui é outro, ó, o Polo GTI, duas portas, que só tivemos 30 unidades aqui pelo Brasil, eu vou deixar o Kia Picanto GT por último, mas eu vou falar aqui, ó, do Peugeot 508, alguém lembra? A gente sabe aí o 408, né? Mas o 508, que é extremamente difícil de ver, foram apenas também 292 unidades, é um sedã grande, é um sedã que durou aqui apenas 3 anos no mercado, ele é muito moderno, ele tem tecnologia, motor THP, ele é mais potente que seus concorrentes, ele é super confortável, espaço interno excelente, Peugeot, né meus amigos? Mas Peugeot é Peugeot, na época tinha os que não se simpatizavam com o Peugeot, tinha os que levavam pra algum mecânico, o mecânico fazia a merda porque não sabe mexer em Peugeot, não se atualiza, não estuda. E o concorrente desse Peugeot aí, 508, é o Ford Fusion e o Hyundai Azera. Então, 508, Peugeot também é um carro muito raro. Agora, esse aqui, eu teria fácil, Kia Picanto GT, foram apenas 117 unidades. Esse Kia Picanto 2008, ele é muito bonitinho, visual esportivo sim, tá aí pra vocês a foto dele. Motor 1.0 3 cilindros, ele é um compacto, que ele é muito bonitinho, ele é um compacto esportivo. Ah, vou meter aqui pra vocês a minha opinião. Quem pensa em comprar um Kwid, um Mobi, tudo bem, pode comprar à vontade, mas se eu hoje estivesse, pô, vou comprar um Kwid e um Mobi, eu iria dar uma atenção pra esse Kia Picanto GT. É difícil de achar porque foram apenas 117 unidades, eu achei um no valor de 48 mil reais. Super completo, muito mais completo do que a versão completa do Kwid e do Mobi, muito mais bonito, ele tem um câmbio automático, 4 marchas, confiável. Então, se você achar um carro desse, um Kia Picanto, com as manutenções em dia, e você está procurando um Mobi ou um Kwid, que é o mesmo valor, dependendo da versão do Mobi ou até mais caro, meus amigos, eu procuraria, eu perdi um tempo pra procurar esse Kia Picanto GT 2018. É um excelente carro, é um bom carro, não teve histórico de recall, não teve histórico de reclamações, mas também varia muito, né? Porque foi vendido apenas 117 unidades. Então, tá aí ó, mais um videozinho pra vocês, um videozinho mais ou menos, falando dos 4 carros que são extremamente raros. Então é isso aí, meus amigos. Quem puder, deixa um like, se inscreva aí pra ajudar esse mísero canal a crescer e até o próximo vídeo. Fui!